Salve, salve, simpatia! Bem-vindo ao canal da Astrid. Toda semana eu tô aqui para exaltar uma referência da nossa história no quadro Mulheres Admiráveis. Hoje eu vou te contar a história da Tarsila do Amaral, Maria Bonita. Vambora! Marielle Franco. E também para fazer um bate-papo ao vivo sobre os assuntos mais comentados da semana. Eventualmente com convidados. Continuamos com o ministro interino. Às vezes é mais fácil falar nas coisas do hoje, né? Vai ver passarinho. Além disso, a cabeça não para e eu já tô programando novos conteúdos para o canal. Sempre lendo o que vocês escrevem por aqui. Então eu espero você fazer parte do nosso grupo, da minha turma. Inscreva-se no canal, ativa o danado do sininho e vem!